Glória a Deus, aleluia, maravilha, que bom que esse ano de 2022 que está aí preste a chegar mais jovem a compor este conjunto para adorar o Senhor, que os nossos jovens sejam cada dia mais cheios da presença de Deus, do Espírito Santo, com ousadia para ministrar a Palavra de Deus porque é a ministração da Palavra de Deus que faz com que a pessoa se converta porque ela ouve a Palavra de Deus e o Espírito Santo a convence e ela ouve e aceita Jesus e vem para a igreja e é o melhor local de nós criarmos a nossa família, hoje eu ainda estava meditando logo após a melhor idade a melhor idade já pode vir, pode vir, diaconismo a sua, meditando e vendo de todas as coisas, de todos os acontecimentos a igreja, a igreja continua caminhando, a igreja continua firme, a gente vê tantos órgãos se passando tantas organizações humanas se falindo, mas a igreja continua firme e perseverando então é o melhor local de nós estarmos e termos a nossa família parabéns aí aos jovens, às juventudes e vamos aí, esse ano, ministrar bastante aí em nossa cidade e onde o pastor Ida Marques e a pastora Arlene achar que devemos ir então vamos lá, é a palavra e logo após o louvor pastor, paz do Senhor para a amada igreja enquanto eu vou falando aqui, as irmãs vão se organizando ali, minha irmã Elisa a esposa do Japão, Rosimênia vamos louvando o Senhor também com o hino para não ficar só em minhas palavras, eu quero estar meditando com a igreja hoje aqui nos salmos 126, verso 2 e 3 então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de canto de alegria até nas outras nações se dizia, o Senhor fez grandes coisas por este povo sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres grandes coisas Deus fez por cada um de nós que estamos aqui hoje Deus, tivemos perda sim, mas aqueles que dormem com o Senhor eles estão melhor do que nós, nós estamos lutando para chegar lá o trabalho da melhor idade foi uma bênção, tivemos falha mas grandes coisas o Senhor fez por cada um de nós e por isso estamos muito alegres por vencermos mais um ano e podermos estarmos aqui na casa do Senhor para exaltar, para glorificar o Seu Santo Nome e nessa oportunidade a melhor idade vai estar louvando com o hino é o 126 né irmã Elisa? é? 26 e toda a igreja vai poder louvar o Senhor glorificar e agradeço pela oportunidade e agradeço pela oportunidade e agradeço pela oportunidade e agradeço pela oportunidade e agradeço pela oportunidade